Alô Manaus, Alô Amazonas, essa é a deputada do povo No tempo que eu tava no hospital, ela me ajudou muito Eu agradeço muito a Deus por tudo que ela fez comigo Por volta da Conceição Sampaio, e eu creio que ela vai ganhar 45, 7, 8, 9, é Conceição Sampaio, a deputada do povo Aí sim, 45, 7, 8, 9 Gente, passando aqui pra agradecer, bairro da Compensa, muito obrigada Foi um momento maravilhoso, um beijo pra todos vocês Gostaram da notícia? Sim! É, bora, bora! 45, 7, 8, 9, o povo clamou e a Conceição tá aí de novo Notícia boa pra Amazonas e Manaus, Conceição Sampaio, deputada estadual Sim!